Nós já começamos então o programa de hoje com os destaques da nossa capital federal. Quem tem as informações é o Saulo Lopes. Bom dia para você, Saulo. Olá, bom dia. O Ministério da Agricultura aprovou o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. A ideia é ampliar em cerca de 20% a área de produção florestal. O que faria até 2030 é que essa área chegasse a cerca de 2 milhões de hectares. E a Conab, no site da Conab, você já tem acesso ao sistema de criação de galinhas caipira. É um manual que foi lançado há 6 anos, 2013, e tem tudo explicadinho lá. É só clicar lá, numa barra, está escrito clique aqui, você vai ter todas as informações. Como a galinha caipira tem alto valor agregado, significa aí uma renda extra no projeto de agricultura familiar, ou mesmo você que quer ampliar o seu mix de investimentos aí na sua propriedade. De Brasília, Saulo Lopes. E a marca Nelore Peso, que reúne fazendas localizadas no norte do estado de Goiás, onde desenvolve a seleção do Nelore, investe há 6 anos no sistema de integração, lavoura e pecuária e tem alcançado excelentes resultados. Confira agora a entrevista que o administrador do criatório concedeu ao nosso repórter Gustavo D'Angelo. Para que uma genética expresse todo o seu potencial, às vezes é necessário fazer alguns ajustes no sistema produtivo. A marca Peso, por exemplo, investiu na integração lavoura-pecuária. Áreas como esta, de Mombassa, são parte do resultado da integração lavoura-pecuária na propriedade. Essa área foi sorgo, que foi colhido e virou silagem, ficou o pasto, que foi plantado junto e agora está sendo disponibilizado ao pastejo dos animais. Vou conversar agora com o Ronaldo Perutini, que é o administrador aqui do criatório. Ronaldo, por que vocês decidiram implantar esse sistema aqui na propriedade? Então, tradicionalmente, o pecuarista se preocupa muito com o pasto. Ele quer reformar a pastagem, ele sabe que isso vai ter um custo alto, mas a preocupação dele é, fisicamente, é o pasto que está disponibilizado na fazenda. Mas a ILP, a integração lavoura-pecuária, é algo que não tem volta. A gente consegue perceber claramente aqui, um pasto, nós estamos aqui praticamente no início da seca e a gente percebe que o pasto está verde. Então, isso é um resultado do adubo que foi deixado para aquela produção de grão que já foi colhida. A gente consegue ver a diferença entre um pasto que não foi feito à integração lavoura-pecuária e um pasto que foi feito à entregação lavoura-pecuária. Então, o que a gente consegue entender disso? Apesar de ter um custo maior de implantação, o adubo que fica no solo responde com relação à pastagem que fica na fazenda. Então, é algo que praticamente paga a reforma do pasto. E isso não tem mais volta. As fazendas que continuarem sem ter essa integração lavoura-pecuária provavelmente vão ter um curto período, porque o pasto é igual uma geladeira. Se você só tirar, tirar, tirar e não repor os produtos, ela vai ficar vazia. E a mesma coisa com a integração, que é diferente. A gente está repondo os nutrientes, enquanto o gado está retirando esses nutrientes. E é o, acredito eu, que é um caminho sem volta à integração lavoura-pecuária. Você está satisfeito com os resultados? O que você pode destacar para a gente em relação à produtividade? Bom, é só olhar, né? A gente consegue perceber a diferença. Um animal que vai pastejar algo seco, que vai ter que entrar com uma ureia, que vai ter um custo ou mais na nutrição, e o animal que vai pastejar ponta de capim de um pasto verde. Com certeza, esse animal aqui vai chegar mais rápido para o abate do que o animal que pastejar naquele pasto. Tá certo, Ronaldo. Obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho. De São Miguel do Araguaia, Goiás, Gustavo D'Ângelo. Foram divulgados recentemente os números do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, com dados até abril. O montante de registros aumentou 0,89% em relação a março, com a inclusão no sistema de 199.732 imóveis. Quem tem mais informações sobre este assunto, direto do Rio Grande do Sul, é a Annelise Nicolotti. A região norte do país lidera em área cadastrada com 145 milhões de hectares já registrados. O Nordeste tem quase 2 milhões de hectares cadastrados. O estado que registra maior crescimento no número de imóveis cadastrados em relação ao mês anterior é a Bahia, com a inclusão de 891 mil hectares em 56 mil imóveis. No total do Brasil, são 5.823.000 imóveis, abrangendo 517 milhões de hectares. Criado pela Lei 12.651-12, o Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, formando uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. A inscrição no CAR é feita junto ao órgão estadual competente, não vale para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse. O prazo para cadastramento vai até 31 de dezembro. No Rio Grande do Sul, o SENAR, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, tem oferecido cursos para ajudar os agricultores no cadastramento dos imóveis rurais. Os cursos têm duração de 16 horas e são gratuitos. O estado gaúcho conta com uma área total cadastrada de 21.662.000 hectares. E ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pensando nisso, a Associação Sumatogrossense de Produtores e Consumidores de Floresta Plantada, a ReflorMS, promoveram uma blitz educativa em alguns municípios aqui do estado. O nosso repórter Vinícius Souza acompanhou uma delas em Ribas do Rio Parto. Veja como foi. Queimar é crime. Esse é o tema da sétima campanha de prevenção e combate a incêndios no estado de Mato Grosso do Sul. Nesse período do ano, o número das queimadas aumenta principalmente na zona rural. Por isso, combater e prevenir é o remédio. A Reflor, em parceria com a prefeitura de alguns municípios do Mato Grosso do Sul e também algumas instituições privadas, promoveu essa ação para conscientizar os motoristas e também a população. Todo cuidado é pouco. Caminhões, tratores e máquinas precisam estar com a manutenção em dia. Quando desregulados, os veículos podem soltar faíscas pelo escapamento, o que pode provocar graves incêndios. Esses são alguns dos fatos, mas fazer os aceiros, cuidar bem dos motores, porque uma faísca de um equipamento desse pode começar um grande incêndio. E normalmente as pessoas que fazem isso não têm a consciência disso. E o que nós estamos fazendo? Além dessa blitz, nós estamos fazendo palestras nas escolas para irem educando essa nova geração. Para o município de Ribas do Rio Pardo, onde o agronegócio é a principal atividade, tanto na lavoura quanto na pecuária, e onde está o segundo maior maciço florestal do país, uma ação como essa é de suma importância. Tem enraizado aquela cultura, seja para queimar o lixo doméstico, ou para abrir uma mata ou alguma coisa, o pessoal fazer queimadas nas propriedades, pequenas propriedades e grandes propriedades rurais. Então o meio ambiente está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tivemos em 2017 um grande impacto ambiental com incêndio aqui no nosso município, com mais de 5 mil hectares queimados. Então nós temos acompanhado sempre e efetivamente agora, nessa semana, tanto a nossa Secretaria, através da Prefeitura Municipal, tem feito ações de recuperação com mudas nativas, com mudas frutíferas, conscientização caminhada com as escolas e vindo com a reflore. Com tantos players, com tantos plantios que nós temos aqui no nosso município, não tem como o nosso município, na sua extensão florestal, deixar de participar de uma ação de conscientização. O foco é combater e prevenir. As informações que a gente tem, via bombeiro, via a própria reflore, que a gente sabe hoje que 80% dos incêndios são causados pelo humano. Então uma campanha dessa visa realmente a prevenção. Além dessa panfletagem, a gente faz outras campanhas em colégios, divulgação em rádio e TV, como agora, por exemplo. Então a ideia realmente é você atacar o problema. De Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Obrigado.